Se você vai construir, não faça confusão Se liga aí, meu irmão Fique ligeiro, olhe primeiro, Gerdau é certeiro Top qualidade em vergalhão, Gerdau Fica tranquilão, fica tranquilão Quem confere Gerdau no vergalhão Fica tranquilão, fica tranquilão Vergalhão de qualidade, tem Gerdau GG50 gravado na barra Confere Gerdau e fica tranquilão Fala aí galerinha do Youtube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí, pessoal, beleza? Hoje chegou o dia para a gente falar um pouquinho sobre a caixaria, travamento, arranque, colocação de forma Tem bastante coisa aqui para vocês Dá uma olhada aqui, olha aqui pessoal Essa gaiola aqui, ela foi feita com ferro de meia, 12.5 E o ferro de 10, tá bom? Que é o 3 oitavos Dá uma olhada como é que está ficando aí Essa é uma parte delicada, porque tem que ficar tudo muito bem travadinho Agora a gente vai falar um pouquinho para vocês ali Vai mostrar para vocês Como é que é feito o arranque Para que vocês entendam Dá uma olhada lá dentro Lembra daquela pontinha Aquela pontinha que estava Aquela pontinha que fica ali dentro Sobra, então, isso tem que quebrar Dá uma olhadinha aí Como é que é feita essa quebra É com martelete, tá? Olha aí para você ver E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala pessoal, beleza? Zé Maria, gente boa demais. Isso aí é nosso 0-1. É o seguinte, o Zé Maria vai explicar para vocês um pouquinho o que a gente faz. O Zé, pessoal, ele sempre que vai usar o prumo de centro, ele usa o prumo de centro na face. O que é o prumo de centro na face? Na face do concreto. Então ele coloca na face, ele já sabe que ele tem que respeitar 2,5 cm de distância entre o ferro e o concreto. Então, usando na face, você já sabe que você tem que respeitar os 2,5 cm. Beleza, pessoal? Aqui é o prumo de centro. Eu vou explicar a vocês como se usa e como se dá o nó para ele ficar subindo e descendo. Para você pegar a posição correta aqui, para poder colocar a linha do concreto na caixaria. Beleza? Vamos lá. Aqui, eu desço o meu prumo aqui. Pego mais ou menos aqui, eu vejo onde está mais ou menos a base. Venho aqui, viro aqui e jogo aqui. Aqui, eu deixo ele subindo e descendo aqui. Ele sobe e desce para a posição que eu quero. Beleza? Vamos lá. Vamos jogar a linha agora? A linha do concreto ou linha de face. Daqui para cá, eu uso 2,5 cm. Por quê? 2,5 cm é a linha do ferro. Linha da face ou linha do concreto. Linha do ferro agora. Por que o 2,5 cm? O 2,5 cm é que eu tenho uma cobertura de concreto no ferro. De 2,5 cm a 3 cm, como a norma pede. Aí, aqui, passo para cá. Marco a linha da face aqui. Aqui, vou regular aqui agora. Olha como é fácil. Tem gente que dá o nó no prumo de centro. E aí, tem que jogar do outro lado, mudar de linha, tem que tirar aqui. Eu só jogo aqui. Desço aqui e controlo aqui. Controlei. Controlando aqui. Espero o vento passar um pouco. Porque aqui está ventando muito. Aqui é uma região que venta muito. Vem aqui. Pega aqui. Só um pontinho. Só para poder dizer que marcou. Aí, eu venho aqui. Jogo. Os 2,5 cm aqui. Aqui, olha. Aqui, olha. Está vendo? Linha do ferro. Linha do ferro. Pega aqui o prego. Nós usamos prego de duas cabeças, mas eu estou com prego de uma cabeça. É só não colocar a cabeça toda dentro da madeira. Se chegou aqui, olha. Depois fica mais fácil de arrancar. Beleza. Linha do ferro. Valeu, pessoal.